Olá meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux Isso mesmo, mil dias de dicas de Linux para vocês, tutoriais e sugestões Hoje vou dar uma dica como é que a gente roda programas, no caso jogos Playstation no Linux É isso mesmo, se você tem um Playstation ou tem acesso a alguns jogos de Playstation Você pode jogar ele no Linux, isso mesmo Vou falar um pouquinho aqui, não vou chegar a jogar um jogo porque eu não tenho acesso Mas vou mostrar para vocês, tá? São três comandos aqui do Ubuntu que eu vou instalar, depois vou botar aqui embaixo E... enfim Primeiro a gente vai adicionar o repositório do PPSSPP É o emulador de Playstation, tá? Depois a gente dá o apt-get-update, depois a gente dá o apt-get-tall-PPSSPP Tá? Eu vou rodar ele aqui para mostrar para vocês Como é que ele funciona Olha lá, viu? Show Show E aí na verdade basicamente ele... É... Ele roda aqui do... Deixa eu ver se tem algum... Parece que a gente consegue instalar alguns aqui para a gente brincar Tá baixando aqui alguns arquivos aqui 35 MB, será que demora muito? Deixa eu ver um outro aqui Ah, esse aqui deve ser pequenininho, mas tem outro que está instalando Vamos dar preferência para esse que está instalando aqui Ah, ele já está baixando aqui, está terminando Launch Game E... cacete Gostaram, né? Nem sei como é que são os controles, mas... Ué, como é que começa essa porcaria aqui, essa jossa aqui Não dá ENTER não? Ih, abriu o Skype Calma aí, deixa eu fechar o Skype aqui Calma aí, vamos pegar um outro mais espacinho aqui Deixa eu pegar um menorzinho aqui, só para a gente testar aqui Esse aqui é pequenininho, 0.4 MB Pequenininho Enfim pessoal, brinca aí um pouquinho O PPSSP Vou deixar o site aqui, ó Vou botar aqui o site para vocês aqui, mostrar para vocês Olha que legal Roda em Linux Aquele outro sistema também Roda em Android Olha lá, joguinho de tênis Caraca, é meu mais jogo de tênis Tá bom pessoal? Essa foi a dica de hoje Se você gostou, dá um joinha Se não gostou, não custa Deixe seu comentário Se inscreve no canal Sugere um tema Chama um amigo E até amanhã Tchau, tchau